Salve, salve rapaziada Como prometido, vamos apresentar a nova moto pra vocês aí do canal, beleza? Vamos subir ali pra um lugarzão mais tranquilo Que aí não pega nada, tá ligado? E aí, o que vocês acham? Que moto que é? Deixa nos comentários aí Vê se pelo painel vocês conhecem a moto Ó o painel, tanque Vamos acelerar Devagarzinho, porque ali tem um radar, cara O cara coloca radar na subida, velho, de 50 por hora É sinistro, mas vamos aí Aqui é tranquilo pra nós filmar Cheio de brita, velho, ó Caralho Asfalto e brita é igual manteiga, velho, pra te derrubar Fácil, fácil Aí o espaço aqui tá ficando da hora, velho Vamos parar a moto aqui Ó, tem até uns caras ali, rapaz, ó Tá porque tá treinando o grau? E aí, rapaziada, o que vocês acham? Ó, a moto é essa aí Essa é uma Titan 150 2008 Relíquia, relíquia, velho Essa E ela já tá como? Chavosa, ó Já joguei farol em LED Já troquei os pisca Tirei os originais Já coloquei esse fumezinho aí Como? Sem retrovisor Sem filtro Essa é completa Essa é a Modelo ESD Com freio a disco Partida elétrica Ela é completa Completa de tudo Tô tentando uns graus Tô tentando, hein? Tô tentando Vamos ver se sobe, hein? Vamos dar um rolê Eu quero aprender uns graus Só que aqui Aqui não vira, não Aqui é condomínio de rico, tá ligado? Ó, cheio de Casa de Barão aí Você começar a puxar aqui, ó Se você separar Lá em cima, lá E aí a pista Se os policiais passarem ali Dá pra ver a gente aqui E aí embaça Mas vamos subir Vamos Vamos cair fora E aqui você não pode dar muita sopa Aqui não, hein? Aqui pega demais, hein? Mas o lugarzinho aqui é top, hein? O lugarzinho aqui é da hora Vamos pegar a BR ali Que eu vou dar uma esticada nela Pegar a rodovia em Anguera Deixa a misericórdia aqui Mano, essa moto é muito gostosa pra andar, velho Eu acho essa daqui mais da hora Do que a injetada Nossa, ela é muito louca, velho E essa 2008 aqui é relíquia, né, rapaziada? A última fabricada aí do modelo carburada, né? O restante é tudo injetada, né? 2009 pra frente veio tudo injetada, então Esse daqui foi o último modelo a ser fabricado, velho Acho top, hein? Acho que só o que me pegou muito, muito nessa cor aqui Nessa moto aqui foi a cor, velho Eu acho o azulzinho filé, tá ligado? Mas ela tem que tá bem montadinha Né? E é o trato que eu vou dar nela Vou colocar jogo de roda, de liga Vamos ver se até mês que vem aí Entra esse jogo de roda, velho Que ela merece, ela merece, ó Jogou umas ligas aqui, pronto, filho Essa se destaca Né? Porque eu prefiro muito a cor vermelha, tá ligado? Eu curto muito a corzinha vermelha Mas essa daqui foi a oportunidade que Deus Deu pra gente aí, né? A gente tem que abraçar e agradecer a Deus, cara É, deixar um negócio de cor Cor a gente pinta Então eu vou manter ela original, né? Eu quero manter ela o máximo original possível Eu quero manter ela o máximo original possível Porque A relíquia dessa aqui, né? Toda hora que você encontra, né? Olha lá, vermelhinha aí, ó Vermelhinha eu acho da hora Busão aqui vai, hein? Vamos ver Vamos ver se vai Esses cantinhos aqui derrubam, hein? Cortão no túnel Vamos que vamos Vamos dar um pião ali na rodovia Vou pegar a BR com ela ali Vou dar uma esticadinha Vamos rezar pra nós não pegar a rodoviária Que já viu Cortou Tá vendo que ela tá cortando de quinta, mano? Ela tá cortando de quinta, rapaziada Tá vendo? 120 Por isso que eu tô achando ela fraca, velho Eu não sei se pode dizer a relação, tá ligado? O cara colocou uma relação muito grande e aí é foda, velho E eu tô achando muito que pode ser a relação Porque Porque eu tô sentindo ela muito leve, velho Muito leve, tá ligado? Ela corta muito rápido Ela tá cortando muito rápido, tá ligado? Vamos entrar na outra, olha lá Ele tá bem movimentado aqui, velho Só em Anguera não fica tão movimentado assim Ah, também é o horário dos caras voltarem do trampo, né, mano? Então pode ser isso Vamos pegar essa rodoviazinha aqui Esse retornozão aqui Este, é o frango Deve ter caído de alguma grande aí, ó É um caminhão Aí a marrazinha Eu tive uma amarrada dessa aqui, rapaziada, ó Só que, pelo amor de Deus Não gostei, não Achei ela muito, mas muito fraca, velho Eu tive uma bis também A última moto que eu tava era uma bis Uma bis 100 E era muito mais forte que ela, velho Ah, era porque eu tô cortado pra lá, velho Vamos ver se eu pego o retorno ali Que eu não quero passar pelo centro da city aqui, não Porque é certeza que vai ter polícia Uma hora dessa vai ter blitz aí Então vamos pegar o retorno E vamos descer pelo Pelo finalzinho da capela ali Radazão aqui de 50 Mano, eu não entendo Por que os caras colocam a radar de 50 Na subida, velho Não, não dá pra entender, tá ligado É sinistro, velho Os caras tentam de toda forma Tirar um dinheirinho seu, velho Acho que o retorno é só lá em cima Mas vamos pegar esse retorno lá em cima Porque Eu não vou passar pelo centro, não O centro é certeza que uma hora dessa vai ter blitz Certeza que vai ter blitz E do jeito que eu tô aqui é É pedir reboque, né Ai, meu Deus do céu Vai derrubar a filha da p*** Porra Aí sim, né Vai tomando É foda, é foda, velho Esses caras de carro não respeitam não, mano Aqui eu vou te contar, velho Aqui você tem que andar esperto, velho Um cara desse te derruba fácil Aqui é tudo 50 Tudo 50 Vamos aguentar Vamos aguentar Que eu não tô afim de levar multa Na verdade eu não posso de jeito nenhum ter multa, né, rapaziada Eu vou tirar categoria D, velho Eu vou tirar categoria D aí nos próximos meses, hein E eu não posso de forma alguma ter alguma multa Vamos aguentar aqui 50 por hora Belezinha Aqui dá pra nós dar uma esticada Vai sair mais vídeo dela, hein Vai sair mais vídeo Vamos trocar aí algumas coisas Eu fiz uma revisão preventiva dela já de De kit tração, né A relação Troquei corrente E poroa Fiz Revisãozinha de Quando você compra um usado, né, velho Você compra um usado, você tem que fazer Aí eu troquei E eu tô achando que o cara colocou Um kitzinho maior, tá ligado Porque você viu que ela tava cortando de De quinta, velho De quinta ela tá cortando Dando 120 E não dá mais, tá ligado Não vai mais Ela fica cortando Aí eu vou levar pra ele lá Pra ver se é isso, velho Se não eu vou ter que Mandar fazer o motor Mas vamos ver, vamos ver Pra aí Deus vai dar tudo certo Beleza, rapaziada Nós já tamo na capela aqui já E eu vou Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Fechou? Não se esquece Se inscreva no canal Deixa um like aí Se curtiu o vídeo Comenta aí O tipo de vídeo que vocês querem que eu traga com ela Comenta o tipo de vídeo que vocês querem que eu traga com o carro Né, o carro Eu levei na oficina Já dei um adianto no vídeo do carro Já Deixei na oficina lá Pra fazer a revisãozinha Que eu Que eu falei pra vocês no vídeo anterior Né, de É, revisão preventiva, né Correia dentada De correia dentada Óleo Tá ligado? E E lá eu vou falar o O valor que ficou Beleza? Então fica esperto aí No próximo vídeo aí Vai vindo o carro Fechou? Agora eu vou encerrar o vídeo A gente vai conversando Conversando e estica, né Mas beleza, rapaziada Fica todo mundo com Deus aí E até o próximo vídeo